Recife, cidade da música, tudo a ver com o Recife, né? Essa união que o Recife faz, esbanja a união, que nos ensina a fazer esses amálgamas, né? A gente pode tudo, a gente pode tudo sonoramente, né? Muito obrigado, Recife! Te amo, Recife! O Recife, cidade da música, movimentou bastante o centro, estava meio parado, e aí a gente com esse agito, com as pessoas andando pelas ruas aqui, né? Do Recife Antigo, Arsenal, Marco Zero, Moeda! Fala, galera! Aqui sou eu mesmo, Lequinho Carlos. Quero agradecer a esse festival maravilhoso, Recife, cidade da música, a todo mundo que compareceu e fez esse evento maravilhoso acontecer. É um recrase no 30. O que é isso, meu caro! Outro A nem cristãs de joguepection, isso é um trabalho que faz. Quando a gente com a Însö, você tem um trabalho que faz com a nação a partir da nossa história. Aqui é o que faz as crianças!